Olá, eu sou Melissa Lorange e quando eu me masturbo eu uso uma mão na genitália e a outra na consciência. Eu já tenho um vídeo falando sobre filmes pornôs e como a pornografia mexe com a nossa noção de sexo na sociedade. Esse vídeo já existe. Este novo vídeo, que talvez retome um pouco o que a gente falou no vídeo anterior, é para discutir maneiras muito, muito, muito erradas de se produzir material pornográfico que eu ando vendo por aí na internet. E como isso reflete uma sequência de opressões que a gente não deveria refletir na nossa libido. Para isso eu separei mais ou menos dois tipos de vídeo, um vídeo de pornô heterossexual e um vídeo de pornô gay, para dizer o quão errado é a gente pensar em algum momento em produzir material erótico com isso. Porque isso não é erotismo, isto é opressão. E assim, o nosso sexo, ele não precisa ter um monte de regras, ele é um momento nosso de liberdade, mas ele não pode ser um momento da gente reproduzir violências e opressões estruturais na sociedade. Porque assim, não! Principalmente numa indústria pornográfica que ganha dinheiro em cima da construção da nossa libido. Então é muito importante que a gente discuta isso sobre os limites, sim, da pornografia, quando ela produz discursos sobre o que é ou não erótico, sensual e fetiche. Bom, no primeiro caso eu vou falar então sobre os filmes heterossexuais, que é Skit, Skat, não sei como se pronuncia, meu perdão, por essa falha, mas é S-K-E-E-T, que se escreve. Esse tipo de pornografia é uma pornografia com mulheres, obviamente, com mais de 18 anos, que tenham um corpo lido como um corpo infantil. São mulheres baixinhas, com peitos pequenos, normalmente, e que usam perucas, ou seus cabelos, com maria chiquinha, onduladinhos, e normalmente esses filmes pornográficos são delas fazendo sexo com homens de mais de 1,80m, 1,90m, grandes, musculosos, não culpava em menos. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, ou Melissa, qual o problema de uma mulher não ter um corpo, pão, violão, e estar fazendo pornô, todos os corpos não são sensuais? Eu te digo, todos os corpos são sensuais, mas esses filmes são gravados num contexto de simulação de pedofilia. Porque essas atrizes mais velhas com o corpo lido como um corpo infantil ou adolescente, normalmente estão colocadas nos roteiros, em posições de crianças e adolescentes, flertando com aquele homem que, oh meu Deus, não pode resistir aos encantos da minha feta, e é sempre a mesma coisa. Chega um nível absurdo tão grande que existem filmes desses, porque eu fui fazer pesquisa, onde o cara pega uma fita métrica para mostrar quantos centímetros de diferença tem entre ele e a menina que ele está contrassenando. E nunca é um sexo bonitinho, porque afinal de contas estamos falando de pornografia, é um bastão que faz o menor sentido na vida prática da gente, e é horrível. É extremamente desconfortável. Então, essa simulação deste sexo com menores de idade não pode ser naturalizada por nós, porque a atriz tem mais de 18 anos, porque afinal de contas ela não está ali como uma atriz com mais de 18 anos, ela está ali representando um papel de mulher vulnerável contra um homem muito grande. E essa diferença de tamanho é, obviamente, para fazer com que os homens normais de 1,75m consigam colocar dentro daquele espaço fantasioso a sua relação com crianças e adolescentes que são menores do que eles. Nada disso que acontece nesses filmes é por acaso. Não é por acaso que elas se vestem de forma infantil, não é por acaso que os atores são muito maiores do que elas, não é por acaso que os contextos são sempre esses de sedução da menina que pede pelo cara mais velho. Não é por acaso. Nada disso é por acaso. Tudo isso é muito bem pensado e tudo isso é muito perigoso quando a gente está falando sobre a criação da libido das pessoas. Porque isso normatiza, autoriza esse tipo de situação. E assim, eu fico realmente muito preocupada que os sites de pornografia, um, produzam isso, e que ninguém fale nada. E dois, permitam que isso esteja em suas plataformas. Há um tempo atrás, o Felipe Neto fez um vídeo excelente. Estamos aqui falando que o Felipe Neto fez um vídeo excelente. 2019 realmente está uma coisa muito surpreendente. Mas vamos lá. O Felipe Neto fez um vídeo explicando como o YouTube, que é um site que não é de pornografia, é um reduto que facilita a propagação de conteúdo pedófilo. ou de menininhas, fazem coisas que os pedófilos gostam e eles ficam marcando os vídeos onde aparecem as calcinhas. Enfim, eu não vou entrar em pormenores. Se vocês quiserem, vocês pesquisem. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o vídeo do Felipe Neto. Mas muito que bem. Então assim, a responsabilidade do YouTube nisso é 100%. O YouTube sabe que isso acontece, não é mesmo? E inclusive facilita as playlists para isso. Muito que bem. O Xvideos, o Pornolube, o RedTube, esses sites de pornografia que não necessariamente são os autores de seu conteúdo, deveriam ter um mínimo de noção para que isso não fosse presente nas suas plataformas. Porque a gente está falando, gente, de simulação de pedofilia. A gente não está falando de uma punhetinha inocente. A gente está falando de uma punhetinha nada inocente. Enfim, tem esse caso dos kids cats, do pornô heterossexual, que também tem porno gay. A gente tem vários pornôs gays que falam sobre o padrasto com o jovenzinho, mas esse jovenzinho, ele normalmente tem o corpo de um homem jovem de 20 anos. Ele não tem um corpo de adolescente. Então assim, por mais que seja o stepson e o stepdaddy, essas coisas todas, esse libido que as bichas têm com isso, pelo menos eles não parecem crianças e adolescentes. Eles parecem homens de 20 e poucos anos que estão pegando seu padrasto. Eu já acho muito bizarro? Acho muito bizarro. Mas tudo bem. Todo mundo é visivelmente adulto. Está tudo bem. É só uma questão de moralidade, não é de ética. O que não quer dizer que o pornô gay esteja livre de suas próprias problemáticas. Por quê? Vou te contar. Estava eu andando por xix sites, porque eu sou uma pessoa que frequenta sites, quando eu comecei a ver algo muito comum e que estava incomodando bastante, que era a presença de dois policiais brancos fazendo sexo sempre com um homem negro. E eu falei, gente, mas que coisa esquisita. Mas que coisa estranha. Mas que coisa recorrente. Aí eu resolvi clicar porque eu fiquei curioso para entender o que estava acontecendo. Porque eu não queria acreditar que estava acontecendo o que estava acontecendo. Enfim, aparentemente, agora tem um nicho pornográfico de policiais brancos que prendem um negro e no processo de prisão o estupram. E tem, tipo, vários vídeos disso. E assim, eu queria só entender quem foi que teve essa ideia e achou uma boa. Assim, não, e que tal se a gente pegar a violência policial contra os corpos negros e resolver fetichizar isso num filme pornográfico? O que pode dar errado, não é mesmo? O que isso significa? Gente, mas não é possível. Eu fico realmente... Eu não sabia nem como reagir ao que eu estava vendo. Porque não é minimamente possível que alguém tenha uma ideia dessa e ache absolutamente normal, comum, tranquilo. Poxa, é só um fetiche. É violência policial, gente. A gente está falando de violência policial. A gente está falando de violência policial nos Estados Unidos. Onde você tem um movimento de Black Lives Matter contra a violência de policiais brancos contra homens negros. E assim, é sempre a mesma coisa. É sempre dois policiais brancos. É muito engraçado que nunca tem um policial negro. Nessas horas são sempre policiais brancos que vão sempre prender um homem negro estereotipado como bandido. Nunca é um homem branco. É sempre um homem negro. E eles vão sodomizar esse homem negro. E eles vão violentamente transar com esse homem negro. E a gente não pode achar isso legal. A gente não pode achar isso erótico. A gente não pode fantasiar com essa porra. Porque nós estamos falando de violências reais que existem na sociedade. E que a gente não pode reduzir o impacto delas transformando em algo delicinha para tocar uma bronha. Isso é, tipo, infinitamente errado. Independente de qualquer que seja a modalidade pornô, eu vou entrar aqui nos pornôs de estupro que não deveriam existir. Ou seja, não deveria ter a opção de filmes pornôs onde a pessoa está estuprando a outra. Porque não é legal. Porque, sei lá, uma coisa é você e seu parceiro brincarem com isso no seu quadro. Outra coisa é você produzir mídia disso. Não é porque, assim, são coisas... Se é um fetiche, é ser violentado dentro de um universo seguro. Acho ótimo, acho muito bacana que você faça sexo e ser fetiche. Mas vamos pensar nas produções discursivas que inúmeros, inúmeros, inúmeros vídeos pornográficos das mais variadas formas possíveis causam ao normatizar o estupro como um roteiro para fazer sexo. É na prisão, é na rua, é na escola. É umas coisas assim que, tipo... Gente, não, 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 sabe? Estupro não pode ser considerado uma coisa sexy e produzida em larga escala e normatizada. Se você acha que isso é absolutamente normal, convença-me o quanto isso não é nocivo e aí a gente conversa. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente simplesmente não dê audiência para isso, para começar, né? Se você um dia achou esse vídeo interessante, clicou e não pensou na problemática porque ela não te atinge, pense agora. Dá tempo de você parar de dar audiência para isso. Porque isso também está a questão de audiência, né? Essas pessoas param de frequentar, param de produzir. E eu acho que a gente tinha que denunciar esses vídeos sempre nas plataformas que são gratuitas porque eles não deveriam estar ali. Já que o Max Fidus não produz, uma RedTube não produz o pornô, sei lá, os outros não produzem esses vídeos, eles não precisam tê-los em seus catálogos. E aí eu acho que tem que rolar uma pressão das pessoas falando olha, então, isso aqui a gente não quer nessa plataforma. Isso aqui é muito errado. Tem, tipo, vários outros pornôs legais para usar. Por que que vai usar esse pornô? E esse pornô não é legal. Esse pornô é violento, esse pornô é opressivo, esse pornô fala de coisas da sociedade muito graves e transformam ela em fetiches banais. Então a gente não quer esse pornô. Até o pornô é um ato político, tá bom? Então você não pode achar que isso é natural, mas o momento achou, vai imediatamente. E vamos ver o que a gente, como grupo de bronheiros e ciririquentas, podemos fazer a respeito disso. Porque, né, não vai ser na mesma esturbação que esse discurso vai ganhar força. Se o sexo é um ato político, a sua masturbação também é. Era só isso que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não gostou desse vídeo, compartilhe, porque eu não me importo. Deixe aqui seu comentário, participe do debate, vou sair por ali. e a gente se vê no próximo vídeo. Boa noite. Nesse pós-crédito, eu queria agradecer publicamente a Silk por ter me dado meus peitos. Essas próteses de silicone externas foram presentes da Silk, drag de São Paulo. e, sei lá, eu me sinto maravilhosa com elas. Eu provavelmente teria esse vídeo censurado no YouTube porque estão aparecendo meus mamilos e mamilos são polêmicos. Mas eu não me importo porque, afinal de contas, free nipples, não é mesmo? Muito obrigada, Silk, pelos peitinhos. Você faz sempre agora parte da minha vida. Toc, toc.